Está encerrando o Arato Notícias desta sexta e como já é tradição toda sexta-feira, o Aene homenageia artistas contemporâneos do Estado. Suelen Andrade usa grafite, aquarela e ilustração científica para investigar a natureza cíclica, o universo onírico e o poder das plantas e dos fungos para a cultura, para a ciência e também em caráter espiritual. Ela é nascida em Salvador, moradora de Pernambuéis e graduanda em arquitetura e urbanismo. Recentemente, começou estudos com estamparia e tatuagem. Suelen acredita na arte e na educação como sementes de transformação. Em outras palavras, a Bahia é pura arte. Boa noite a todos e até amanhã com a Aene Especial de sábado. Aene Especial de sábado.